Ok, temos aqui a nossa imagem, trata-se de uma tomografia computadorizada do abdômen superior com contraste venoso. Relembrando a anatomia, temos aqui o fígado, veia cava inferior, ramo da veia porta, estômago, a horta, baço. E o que temos de alterado aqui é essa opacidade líquida aqui, tudo isso aqui, livre na cavidade abdominal, é uma ascite. Veja que isso aqui é a gordura do mesentério e aqui ao redor é ascite. Normalmente deveria haver gordura ocupando a cavidade aqui, normalmente o baço fica colado ao diafragma, não tem espaço aqui entre eles e o fígado também fica colado ao diafragma, não tem esse espaço. Compare aqui com o normal, nós temos aqui o pulmão, nós temos o diafragma que fica colado ao fígado, aqui ele separa e dá essa gordura e aqui nós temos o baço colado ao diafragma e aqui entre o estômago e o baço você tem gordura. Nessas áreas aqui tudo gordura. Veja que aqui a gordura está aqui flutuando no meio do líquido, isso aqui é líquido, densidade de líquido, densidade semelhante ao líquido que está na luz do estômago, ok? Então, dá para você ver que aqui é gordura e aqui é líquido. Portanto, temos aqui uma ascite. Não é possível apenas por esse exame saber a causa dessa ascite, ok? Eu trouxe esse caso justamente para mostrar como se identifica líquido livre intraabdominal. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.